Big Boss Studio Com toda a teca, peço de lar As noitinas são só pra ferrar As mágoas são para afogar Nada melhor que uma pare Birras frescas, dá mais frescas E pincho é assar Ninguém vai querer basar Ninguém vai querer basar Tão com a nossa espera como segunda opção Não queremos microfone, mano, só com o cara na mão Depois de 125 já tô freschnão Ainda falta o cake contado do meu pulmão Aí se instarem no limão pra pegar o mic E vou meter todos fake pausados Tipo usar um piso da Nike Rail run fight Vou deixar todos arrependidos Por se podem na minha life Não são real nega Pretos de uma figa Capão sanguida se for pra chapar Por isso calija Porque o calida Pedi todo o peixe que ela precisa Tudo que ela precisa Eu dou Baby, já é contigo que eu estrago o boneco Chore hoje e vou te por andar no teto Vou te comer tipo o pincho da Thiago Tá contigo, baby, tá no Google Uma noite estrelada, são nossos dois Baby, não é problema, estamos a sós Contigo sou feliz Hoje contigo feito Me deixaste sem jeito, não dá Agora tô Tô todo lento Que nem camelo Com toda a teca, peço de lado As noites não são só pra ferrar As mágoas são para afogar Nada melhor que uma pare Birras frescas, damas frescas e pincho é azar Ninguém vai querer passar Oh, shit Eu naquela de pausar com os meus na banda Apareceu uma dama armada em santa Eu disse, dama, podes crer que hoje basas Ela disse, podes crer, não vou Eu disse, vamos fazer um jogo Oh, no Oh, no Oh Yeah Então disse, vamos já pro quarto Quem sabe os quatro Aviso já que eu não quero grito Porque aqui não é uma sala de parto Oh, shit Se a dama for bitch Sem problema, sem nadar Se for chata Podes crer que eu vou remar Se quer esbloca Ou também vi do hospício Nós os dois Podes crer prejuízos Nada melhor que tá nessa party Hoje eu quero te fazer Quero te fazer Mais do que amiga Quero te fazer Minha rainha E eu teu rei Vamos aproveitar este time Uma rapidinha Pra mim tá faine Com esse meu shine Oh, no Quero te fazer a mulher mais feliz desse mundo Quero te fazer a mulher mais feliz desse mundo Oh, no Com toda a deca Pessoa de lar As noitinas são só pra ferrar As mágoas são para afogar Nada melhor que uma pare Birras frescas, dá mais frescas e pincho é azar Ninguém vai querer passar Ninguém vai querer passar